Hoje eu vou fazer o unboxing desse roteador TP-Link EC220G5 Dual Band e Gigabit Vou transformar ele em um repetidor de sinal Vamos lá? Meu nome é Gilberto Oliveira do canal G-Oliveira Informática Seja muito bem-vindo ao canal Gostaram da apresentação do produto? Tem uma loja física e virtual Vou deixar o link na descrição Vou deixar o cupom de desconto também E o site da loja, temos diversos produtos de eletrônica e informática Para começarmos o vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like Então, vamos para a prática? Então vamos dar o início aqui Então o IP dele é 192.168.1 ou tplink.wifi.net Então vamos lá tplink.wifi.net Então aqui primeiramente a gente vai criar uma senha Vou botar aqui 1, 2, 3, só para a gente testar Vamos ser bem breve aqui Então, basicamente aqui A gente vai em configurações avançadas E a gente vai em modo de operações Então aqui a gente tem 3 opções O modo normal de roteador Wi-Fi Então tem o access point E tem o repetidor de sinal A gente vai selecionar aqui Repetidor de sinal E vamos salvar Ele vai fazer o que? Resetar o roteador Para mudar o modo de trabalho Eu vou acelerar o vídeo aqui Enquanto ele carrega Demora um pouquinho Volto já Então família, aqui resetou Infelizmente esse roteador tem um problema Quando a gente faz essa mudança Vou dizer um macete para vocês Eu quebrei um pouco a cabeça Mas eu vou ajudar vocês Por exemplo Se eu colocar o TP-Link Wi-Fi aqui Infelizmente não consigo entrar E o IP previsto para poder entrar Seria 192.168.01 Eu não consigo entrar Toda vez que eu mudo para modo repetidor Infelizmente eu vou ter que mudar Para 254 no final Está vendo? Entrou aí, beleza? E aí é um problema desse roteador Os outros você viu que foi tranquilo E esse aí eu quebrei um pouco a cabeça Até descobrir Mas estou trazendo soluções para vocês Então vamos lá Então a senha é um, dois, três Que eu criei aqui Só para a gente fazer o teste Pronto Então basicamente a gente vai vir aqui Muito simplesmente E a gente está utilizando pelo cabo Porque no Wi-Fi Se conectar, desconectar Acaba no interno Depois a gente tira o cabo Então a gente vai vir em configurações rápidas Para fazer a repetição mais rápida Aqui é a internet aqui da minha loja Então aqui é a G Oliveira Oi Fibra 2.4 Então a gente vai fazer essa conexão logo Ele vai pedir a senha Essa senha é do roteador principal Então vou botar aqui a senha E vou dar um próximo Então ele já vai buscar agora de 5 GHz Observe bem Pronto Já achou aqui a rede Então o mesmo procedimento Tem que colocar a senha Lembre do roteador principal Pronto Então já coloquei a senha Tudo bonitinho Aqui tem a rede aqui Que é ideal E alterar o nome Para não ficar igual O do roteador principal Então vou colocar aqui Oliveira TP Link 2.4 G Oliveira TP Link 5 GHz Então Já vai facilitar aqui a identificação Ou eu posso colocar também repetidor Repetidor 1 Repetidor 2 E vou avançar Próximo Pronto Aqui ele está dando a informação Do roteador principal E aqui ele está com a informação Do repetidor de sinal Então já está com o nome totalmente diferente Está vendo E eu agora vou salvar Quando eu for salvar Vai demorar um pouquinho Ele vai acender a luz Vai ficar vermelho Depois eu vou mostrar a vocês Vai ficar vermelho E aí depois quando a internet estiver realmente funcionando Ele fica verde Detectou a internet Aí quando ficar verde aqui Eu vou tirar o cabo E vou utilizar o Wi-Fi Para vocês verem que estão funcionando Beleza Demora um pouquinho para salvar aqui Então vou acelerar um pouquinho o vídeo Pronto Aqui ó Suas configurações foram alteradas Por favor Verifique o LED da internet Se a luz estiver acesa Você conseguiu conectar a internet Com o roteador principal Então aqui o meu roteador Ele já está verde Ele ficou Ligou Ficou vermelho Laranja E aí depois ele Veio a ficar verde Está tudo ok Então agora eu vou finalizar Finalizei Tem um outro problema aqui nesse roteador Que infelizmente eu quebrei um pouquinho a cabeça É infelizmente eu não consigo entrar novamente no roteador Coloco 10.0.1 Não consigo Ele me diz aqui na própria página 192.168.11 Caso o 0.1 não consiga Nenhum dos dois eu consigo Aquele primeiro que a gente tentou 2.5.4 Que seria o previsto para eu entrar Infelizmente eu não estou conseguindo E o TP-Link Amostra essa mensagem Mas tirando isso Está tudo ok Então aqui a gente vai vir aqui na rede Então já vou conseguir encontrar aqui Geoliveira TP-Link 5G Geoliveira TP-Link 4G Tudo ok Então eu vou tirar o cabo Vou mostrar para vocês Então vamos lá Então vou conectar aqui Os 5 GHz Eu sei que ele Fiz rápido aqui Eu acabei colocando a senha E aí já ficou salvo Então conectar automaticamente Ele vai pedir a senha Vocês vão colocar a senha A senha que a gente fez anteriormente E ok Aí sem querer eu digitei aqui Rápido aqui E acabou ficando salvo Então vou conectar aqui Pronto Conectado Segura Então Vamos abrir aqui uma página Pronto Tudo certinho aqui Já está em nosso site Roteadores Roteadores Roteador Ou melhor Então a gente tem todos esses produtos aqui Chegou novos produtos até Estou cadastrando Se vocês quiserem fazer uma visita Visita não custa nada Para você conhecer a loja Se quiser ajudar seu amigo E fazer alguma compra Eu fico grato Então pessoal Espero ter resolvido Solucionado o problema de vocês Gostou desse vídeo Gostou do canal Por favor Se inscreva no canal Deixe seu like Isso vai me incentivar A criar mais conteúdos Como esse Se vocês quiserem conhecer Nossa humilde loja O link está na descrição Tem um link desse produto também E viemos para todo o Brasil Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo